Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. Depois de dias com investidores preocupados com a política monetária nos Estados Unidos, a sexta-feira teve um tom menos cauteloso. O mercado financeiro parece menos tenso com a hipótese de nova alta dos juros americanos. E hoje conseguiu olhar para outros assuntos, como por exemplo o efeito das recentes medidas de incentivo anunciadas por Pequim para a economia da China. O dia terminou com o dólar em ligeira queda a R$ 4,93 e na Bolsa o Ibovespa operou boa parte do dia em alta, mas perdeu força na reta final e terminou em leve queda aos 116, quase 115 mil pontos. Apesar desse fechamento perto da estabilidade na sexta, a semana foi mesmo marcada pelo Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, que deixou a porta aberta para subir os juros mais uma vez até o fim do ano. Juro mais alto significa uma moeda mais forte, por isso o dólar subiu mais de 1,5% aqui no Brasil. Já as ações perdem a atratividade com juros altos e por isso o Ibovespa caiu mais de 2% na semana. Agora à tarde, a equipe econômica brasileira anunciou o bloqueio de R$ 600 milhões em despesas não obrigatórias e que estavam previstas no orçamento de 2023. Esse é o terceiro contingenciamento anunciado pelo governo neste ano, que juntos já alcançam R$ 3,8 bilhões. O anúncio feito pelo Ministério da Fazenda e também do Ministério do Planejamento não detalha quais áreas ou ministérios terão a verba contingenciada. Esse detalhamento vai ser feito nos próximos dias. O relatório divulgado em Brasília mostra ainda que o governo prevê um déficit de R$ 141 bilhões no fim deste ano, equivalente a 1,3% do PIB. O número é uma lembrança da dificuldade do plano do ministro Fernando Haddad da Fazenda de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Para isso, o governo prevê aumentar a arrecadação em mais de R$ 150 bilhões em 2024. Mas os dados da Receita Federal têm mostrado atualmente o contrário. A arrecadação de agosto, nesta semana, caiu pelo terceiro mês seguido. E a rede de restaurantes Olive Garden tem um novo dono aqui no Brasil. A filial da rede americana passa a ser controlada pela Wow Restaurants. Wow Restaurants, uma empresa recém-criada no segmento de casual dining, que é aquele meio caminho entre a comida rápida, o fast food e a gastronomia mais elaborada. Essa venda foi concluída por R$ 42 milhões. A IMC, que é a empresa que trouxe essa marca para o Brasil, decidiu vender a operação para investir mais nas demais bandeiras do grupo, como o frango assado, KFC, Pizza Hut e o Viena. O Olive Garden nasceu na Flórida nos anos 80 e tem mais de 900 unidades nos Estados Unidos e Canadá. Aqui no Brasil, são seis filiais em São Paulo, Guarulhos e Campinas. Hoje, na B3, as ações da IMC fecharam quase no zero a zero, R$ 1,84. O CNN Mercado volta na segunda-feira de cedinho, às 8h55 da manhã. Agora é hora do Arena, em Leandro Magalhães. Boa tarde e aproveite o fim de semana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.